Aqui no Automais você tem matérias especiais que procuram esclarecer o funcionamento, a manutenção e o reparo de itens dos veículos, que com certeza são muito úteis no dia a dia. Hoje vamos ver com o Bené Gomes o funcionamento e os cuidados na hora de reparar o radiador. Confira! Mas antes eu lembro você, acesse o nosso site automaistv.com.br. Lá você pode conferir outras notícias e novidades e também deixar o seu recado ou a dúvida que gostaria de ver respondida aqui no programa. Bem, hoje eu falo sobre outra peça muito importante do nosso carro, o radiador, que também pode sofrer algum dano mais sério, mesmo na mão daquele motorista muito cuidadoso. Por isso não custa você aprender algumas técnicas e conhecer novas soluções para resolver um problema simples, como é o furo no radiador. Essa matéria vai também para o Robson Júnior, lá de Paracatu, Minas Gerais, e todos os amigos que estão sempre ligados lá na cidade, nas dicas do programa. Ninguém gosta de ser deixado na mão pelo próprio carro. E quem já passou por problemas como o superaquecimento do motor, sabe o quanto o radiador e todo o sistema de arrefecimento são indispensáveis para o bom funcionamento do veículo. Afinal, esse sistema tem a importante função de controlar a temperatura do motor, para que ele possa ter o melhor rendimento possível. E por mais que você seja um proprietário cuidadoso, que está sempre de olho no nível da água do radiador e na manutenção preventiva dele, saiba que, mesmo assim, você ainda corre o risco de ter uma desagradável surpresa, como um furo no radiador. É, um simples furo no radiador pode gerar uma grande dor de cabeça, já que ele pode fazer com que a água saia do sistema muito rápido. E quando o nível da água abaixa muito, você já sabe, o motor esquenta. Alguma das vezes, também pode ser notado pelo indicador do painel, às vezes um mostrador ou uma luz, que está tendo um problema no sistema de arrefecimento. Não precisa ser, basicamente, um vazamento. Pode ser um problema geral no sistema que vai indicar. Mas se você tiver um vazamento muito grande, a temperatura vai subir muito rápido e você vai perceber com certeza. O reparo para esse chato problema pode ser bastante simples. Como o radiador é formado por um conjunto de tubos, conhecido como colmeia, o conserto dos furos pequenos pode ser feito com uma simples solda. Porém, quando o estrago é maior, a única solução é trocar a peça inteira. Apesar da solução do problema ser simples, ela ainda não é 100% eficaz, quando ficamos parados no meio de uma estrada, por exemplo. E se você não quer perder seu passeio por conta de um furinho, saiba que, hoje em dia, podemos encontrar produtos que podem rapidamente solucionar esse problema. O selante deve ser aplicado no reservatório de fluido do sistema, como se estivéssemos completando o nível de água do radiador. E aí, ele se encarrega de fazer o resto do trabalho. Este produto em questão é de base orgânica. Ele é extraído de uma planta, misturado com outros componentes, para que ele não tenha nenhuma reação dentro do sistema. E a base dele é feita para que, quando em contato com um furo, ele se agregue à parede ou em volta da parede, formando placas que impedem o vazamento. Mas vale lembrar que, mesmo com a rápida solução do problema, é importante procurar uma oficina especializada para que seja feito um reparo definitivo no carro. Legenda Adriana Zanotto